É a letra mais difícil que existe na música Vocês vão ter uma dificuldade de cantar essa música terrível Assim Assim Só as virgens Assim As gatinhas Só as virgens Assim É a letra mais difícil que existe na música Vocês vão ter uma dificuldade de cantar essa música terrível Será que vocês vão conseguir? Assim 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 Assim